Sejam bem-vindos, pessoal, mais um De Frente com o Analista. Eu sou Igor Guedes, analista do setor de metais e mineração. E hoje a gente vai falar um pouco aqui do resultado do terceiro TRI de Gerdau. O título do relatório foi Cenário Macro Não Oxida Aço da Gerdau. A gente tinha feito um relatório de prévias antes de divulgar esse relatório do TRI. E nesse relatório de prévias a gente tinha deixado claro que a gente se preocupava um pouco com o cenário macro. Com uma desaceleração do consumo de aço, tendo em vista o cenário global com possível recessão nos Estados Unidos, Europa. E a China também apresentando um crescimento esse ano abaixo da curva de PIB que vinha sendo realizada pelo país asiático em anos anteriores. Muito em virtude aí da política de Covid zero, de um setor imobiliário na China que também está apresentando desaceleração. E as taxas de inadimplência das hipotecas também estão subindo. E a gente sabe que mais ou menos ali 60% da demanda de aço global é consumida pela própria China. Então isso significa que a China em desaceleração, Europa em desaceleração e Estados Unidos em desaceleração impactaria o preço realizado dos produtos de aço. Então a gente esperava um trimestre mais desafiador para o setor de siderurgia por conta dessas questões macroeconômicas. Mas o resultado de Gerdau acabou apresentando uma deterioração de receita menos impactada do que os outros pares, do que CSN e USE Minas, que são as outras empresas de siderurgia em nossa cobertura. Então a gente acabou vendo um top line mais arrefecido em relação a esses impactos, o que fez com que a gente também elaborasse aí diferentes premissas, uma revisão de premissas em nosso modelo. O que veio com que fizesse com que o price target, o preço alvo do ativo também apreciasse aí de R$35,00, que era a nossa versão anterior, para R$38,50. Então o resultado acabou sendo bastante positivo em relação a geração de caixa e também em relação a destruição de dividendos. Vamos mais especificamente aqui passar um pouco para vocês em detalhes como é que foi o resultado. Então volumes abaixo do esperado reforçam a deterioração do cenário macro. Então em linha com o que eu estava dizendo antes, a dinâmica do setor de siderurgia que a gente observou nos outros dois players foi que as empresas, elas estavam buscando corrigir essa desaceleração no preço do aço com volumes maiores. E o caminho que a Gerdau tomou nesse resultado do terceiro trimestre de 2022 foi um caminho oposto ao que a gente viu do setor como um todo. Então ela conseguiu, por uma resiliência de alguns segmentos de market share que ela tem mais exposição, como o setor automotivo que está realizando retomada nessa segunda metade do ano de 2022, como também setor industrial, essa forte exposição a esses dois segmentos e também a diversificação que a companhia tem com ativos nos Estados Unidos, com a ON da América do Norte, fez com que o resultado como um todo viesse com uma dinâmica diferente dos pares. Então ela inverteu, ao invés dela priorizar volume, ela priorizou o preço. Então ela tinha um market share mais alto em relação a essas dinâmicas e ela conseguiu negociar preços mais elevados com as indústrias, fazendo com que o top line dela viesse melhor do que as comparáveis. Em relação aos custos, a gente tem aqui, a nossa expectativa era de um impacto por conta de dois fatores. Através das mini-mills, principalmente que são localizadas ali na ON da América do Norte, ela utiliza sucata ferrosa como insumo e para os ativos no Brasil, principalmente, eles utilizam o carvão. Então a gente via dinâmicas um pouco diferentes entre a sucata e o carvão para esse tri. A sucata, como ela é derivada do ferro, do minério de ferro, já em processo de produto acabado e utilizado, reutilizado, a sucata também desacelera quando o preço do minério desacelera. Isso, de certa forma, ajuda a arrefecer o custo da companhia que utiliza a própria sucata ferrosa como insumo para fazer o aço. Então a gente esperava, em relação às dinâmicas das mini-mills, a gente esperava um arrefecimento nos custos. Por outro lado, os ativos que utilizam o carvão como insumo, a gente esperava um aumento de custos. Explicado também no cenário macro, como a Europa tem feito sanções à política russa, de commodities russas, A gente viu a Europa também tentando modificar um pouco a matriz energética dela para utilizar energias mais renováveis. O problema disso é que a energia renovável demora um pouco para você conseguir criar hidrelétricas ou reativar usinas nucleares que estavam desativadas. Então, essa troca da matriz energética europeia não será instantânea. Como ela é muito dependente do gás russo e está havendo sanções em relação ao gás russo, ela tinha que trocar, no curto prazo, a commodity energética para uma outra fonte de energia. E essa fonte de energia selecionada foi o carvão, majoritariamente. Isso significa que a oferta de carvão versus a demanda sofreu impacto. O preço de carvão foi acelerado nesse trimestre. E aí a gente tem observado que as indústrias siderúrgicas que utilizam o carvão como insumo teriam custos mais pressionados. Então, nesse caso, a Gerdau ia ser um pouco bola dividida nesse campo, porque ela tem usinas que utilizam o carvão e o coque e ela tem usinas que utilizam a sucata. Então, a gente esperava já uma dinâmica de custos um pouco melhor do que as outras por conta da utilização da sucata. Mas o que acabou acontecendo é que o delay da curva do preço da sucata ferrosa foi maior do que a gente esperava. Então, na verdade, entre a curva spot da sucata ferrosa e o preço realizado de compra desse insumo pela companhia, demorou um pouco mais do que o que a gente estava estimando. Geralmente, é próximo de dois meses, um mês e meio, dois meses. E, na verdade, veio acima de dois. Isso significa que, nesse trimestre, ela não conseguiu capturar toda a vantagem da desaceleração do preço da sucata. Então, ela ainda teve um custo de produto vendido ali bastante impactado pelo carvão e o coque, que já era natural, e ela não conseguiu se beneficiar tanto assim do arrefecimento da curva da sucata, o que pressionou os custos da companhia. Dessa forma, a dinâmica favorável dos preços realizados ajudaram a margem ebítida a ser menos impactada pelo desaquecimento da demanda e aceleração nos custos. Então, ela teve ainda uma contração de ebítida de 20% tri contra tri e 24% ano contra ano no consolidado, mas, mesmo assim, como a gente já esperava essa dinâmica de desaceleração para o setor siderúrgico como um todo, a companhia acabou entregando 0,5% de ebítida a mais do que as nossas estimativas. Então, a gente precificava um cenário um pouco pior do que acabou acontecendo para a entrega operacional da companhia, que, de certa forma, dado toda a dinâmica de mercado macro, a gente acredita que foi um resultado bastante positivo. O lucro líquido retraiu, impactado por uma variação cambial mais forte, então, a gente teve o dólar saindo do patamar de 5,24 para 5,41 e essa apreciação do câmbio relacionada aos derivativos que a companhia tem cambiais acabou gerando uma variação cambial mais forte, de forma que nem toda essa vantagem operacional que ela teve no ebítida também conseguiu capturar no lucro líquido. Ainda assim, veio bastante em linha com as nossas estimativas, então, ela marcou 3 bi de lucro líquido versus 3,3 bi das nossas estimativas, então, essa variação cambial mais forte acabou também tirando um pouco do ganho no lucro líquido, mas não foi algo que incomodasse muito o resultado. Então, as grandes vantagens que a gente enxerga nesse resultado é que ela sentiu menos o impacto do consumo desacelerando em relação aos outros pares de siderurgia, ela anunciou os dividendos ali na ordem de 3,6 bi, o que dá 2,15 reais por ação, para a gente ver esse anúncio de dividendos com um payout mais elevado do que o setor, do que a média do setor, então, isso também foi, acho que os investidores vão gostar dessa notícia, porque esse payout mais elevado, ele também é sustentado por uma forte geração de caixa, então, a companhia gerou 3,1 bi de caixa nesse terceiro tri, apesar do incremento de 10% tri contra tri no CAPEX. Pela forte geração de caixa, a gente recomenda a compra do ativo a um pré-salvo de 38,50 versus 35 na nossa recomendação anterior, o que acaba dando um upside de 35%. Espero que vocês tenham gostado da análise, para mais informações, acessem os nossos relatórios no portal da GNA Analisa, até mais um de frente com o analista pessoal. Música